Oi, gente! Tudo bem com vocês, aqui é a Júlia Puzuoli. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal! Bom, o vídeo de hoje é muito especial, é muito importante. É uma coisa que eu nunca fiz. Vocês já viram aí no título, hoje eu vou presentear o meu irmão. Pra quem não sabe, pra quem não acompanha, eu vou deixar também as redes sociais aí, que eu postei lá. Faz uns dias atrás, faz uns 4 dias, foi o aniversário do meu irmão. Ele fez 15 anos, sim, gente. 15 aninhos, meu neném, entendeu? Meu bebê tá ficando grande. Ele fez 15 anos e eu estava viajando, eu estava longe, fiquei super triste, até chorei com o seu motivo. E aí, enfim, desejei feliz aniversário pra ele, fiz uma homenagem pra ele lá nas minhas redes sociais e passou. Ele saiu aqui com meus pais pra comer, fizeram a comemoraçãozinha deles e eu voltei, né? Eu voltei, gente, e eu decidi, porque há um tempo eu falava pra ele assim, Bruno, se você me ajudar, quem sabe a gravar as coisas, se você for me ajudando, se você for bonzinho comigo. Quem sabe eu não vou lá, né, pedindo, apresentei alguma coisa, uma coisa que você queira muito, vai saber. Tem umas vizinhas me olhando ali, ela ficou vergonha. Porque olha como que é o prédio, todo mundo olhando pra mim, tá vendo? É... E eu falei, Bruno, vai me ajudando e tal. Aí ele ajuda quando ele quer, ele faz o que ele não quer, às vezes ele tá na vibe de ajudar, às vezes não, e tá tudo bem. E aí, eu, graças a Deus, hoje em dia, consegui e hoje eu vou dar um presente muito especial pra ele, que eu sei que ele quer muito... Eu sei que ele quer muito, 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 e eu consegui proporcionar trazer esse presente pra ele. Eu vou mostrar pra vocês, é... Há um tempo ele tá pedindo um PS5, tá, gente? Um PS5, a gente tava analisando, observando, mas também tinha outra opção de presente. E eu achei que essa outra opção vai servir também pra escola, porque pra quem não sabe, pra quem não acompanha, pra quem é novo aqui, e pra quem já acompanha também, já sabe, o meu irmão, ele é apaixonado por videogame, né, viciado, ele joga o dia inteiro, só joga isso, joga com os amigos. Meu, ele gosta demais, ele é muito apaixonado. Ele gosta muito desse mundo, e eu queria proporcionar uma coisa legal pra ele também, que ele pudesse ter mais jogos, ter acesso a mais coisas. Cara, toda vez que eu gravo, alguém liga uma furadeira, eu tenho certeza que essa pessoa... Olha isso! Ai, que saco! E aí, eu queria dar uma coisa que tenha relacionado a isso, mas também dá pra fazer outras coisas. Relacionado a escola, relacionado a trabalho, até pra mim. Então, eu comprei um presente pra ele. Antes de eu mostrar, vou mostrar agora. Comenta aí o que você acha que é, se eu dei de presente pra ele. Essa furadeira! Tanta, tanta! Gente, olha só o que eu comprei. Sim, gente, meu presente é um PC gamer. É um computador gamer, que é, tipo assim, super fera, forte. Nossa, eu comprei tudo aqui. O teclado brilha colorido, deixa eu mostrar pra vocês. Que até eu me empolguei com esse presente. Eu quero usar. Eu vou usar, vocês sabem o que eu vou, né, Bruno? Eu vou usar. Gente, e esses daqui, tem outras peças que tá guardada também. Mas, as principais são essas aqui. Então, eu comprei o PC. Gente, olha como que ele é. Depois eu vou mostrar ele aberto pra vocês, tá? Ele fica colorido. Tudo colorido. Ele gira. É uma coisa louca. E é aquele PC bem forte, sabe? Pra aguentar rodar os jogos e tal. É a tela. Comprei um teclado que brilha. Ai, gente, eu me empolguei. E comprei também uma webcam. Pra ele, quem sabe, a gente é uma namoradinha online. Tô brincando. Mas, pra ele jogar com os amigos. E, gente, que presente maravilhoso. Sério, de verdade. Queria eu ter uma irmã maravilhosa dessas, entendeu? Uma irmã dessas. De verdade. Precisa mais de nada na vida. Então, gente, esse é o presente. Custa o amor da minha cara? Custa o amor. Tem problema? Tem. Mas eu comprei mesmo assim. E ele merece, né? Ele merece. Então, eu comprei também 15 anos. É uma data muito importante, muito especial. Nos meus 15 anos, foi muito especial. Então, eu comprei. E agora a gente vai... Ah, deixa eu explicar a ideia da surpresa, né? O Bruno tá na escola. Ele tá na escola. Nem imagina, gente. Nem suspeita. E a gente vai montar aqui no quarto dele. Vai colocar certinho o meu pai. Porque eu não entendo tanto, né, pai? Meu pai tá de... Como fala? Comparsa. Nessa surpresa. Gente, a gente foi, escolheu, assim... A configuração tem um monte de coisa, sabe? Tipo assim, um monte de coisa. Não é só as peças. Tem que escolher um monte de coisa que o cara montou, sabe? O PCzinho por dentro, assim, ó. Cheio de fio. Aí, beleza. Agora a gente vai colocar lá no quarto dele. E a ideia é quando ele chegar da escola, a gente fazer a surpresa pra ele já no quarto dele lá. Então eu vou lá agora. Vou lá com o meu pai. Já, já. O pai tá ali, ó, trabalhando. Vou lá e vou montar e esperar ele chegar. Agora é cedo. Acho que tá umas 10 horas, 11. Ele só chega uma hora da tarde. Então acho que dá tempo. Vamos lá, vamos lá. Já tô aqui no lugar, ó. Ele já tem a cadeira gamer. Pelo menos isso eu economizei. Né, Bruno? E aí eu vou fazer... Vou montar aí, ó. Vocês estão vendo. Vai ser onde vai ficar... O vento legal. Bacana. Vai ser onde vai ficar o computador. Vai ser aqui de lado. Pra quem via antes, o PS4 vai continuar aqui. Deixa eu mostrar. Continuar aqui, ó. O PS4 tá bem desse lado aqui. Ele vai poder jogar ainda o PS4. Mas o PC Gamer vai ficar aqui. Nessa direção. Então vamos lá. Quando tiver tudo certinho, tudo montadinho, eu mostro pra vocês. Que lindo. Preparados? Tchau, 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 tchau. Meu papai vai. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente. Olha isso. Não, isso daqui ainda vai girar colorido, ó. Vocês vão ver. Pera aí. Pera aí. Espera. Cadê o colorido, meu Deus do céu? O meu pai. O pai tá girando branco. Ah, não consegui. Gente, fala sério. Vai ou não vai ter um treco do coração. Olha isso. Olha aqui. Olha aqui. Tudo brilha, tá? Tudo brilha. O Bruno vai chegar aqui e ele vai cair pra trás, tenho certeza. Olha aqui. Vou até fechar a janela pra vocês verem completo no escuro. Como que fica. Olha como fica a coisa mais linda. Ó, aqui, deixa eu mostrar. Tem um controlinho também que você escolhe a cor. Ó, vermelho, vai. Vou botar vermelho pra vocês verem. Olha. Aí também o alto pra ficar colorido. Olha. Ai, que lindo. Aí olha só, gente. Teclado colorido. Olha o mouse. Bom, gente. É isso, tá? Tô muito feliz. Parece que a gente tá ganhando isso aí. Porque com certeza tá na lista de melhores coisas do mundo pra gente, a gente ama. Então eu tô muito orgulhosa. E tô muito feliz também que vocês me proporcionaram isso, né? Poder fazer isso. Então eu queria muito agradecer. Já pedi pra você se juntar com a minha família pro Zoale. Se inscreve aí no canal, gente. Eu posto sempre conteúdo por aqui. E, meu, já ativa a notificação. Fica ligado. Quero postar mais e mais por aqui, fechou? Então deixa like se vocês gostam de vídeo de presente. Quem sabe eu não presentei o resto da casa. Tem que deixar muito like pra eu ter dinheiro. Pra eu conseguir comprar essas coisas, gente. Porque eu tô falida. Eu sou pobre! Depois desse vídeo eu tô falida. Bom, agora é esperar o Bruno chegar, tá? É esperar. Eu vou abrir aqui o quarto dele, mas eu vou abrir muito. Dá pra deixar mais claro. Porque eu quero que a luz aqui do negócio ressalte o olho dele. Pule essa na cara dele. Então, quando ele estiver chegando, eu sempre aviso a minha mãe que ele vem de ônibus. E aí a gente já deixa umas câmeras aqui escondidas pra pegar a reação dele, fechou? Vou deixar o celular aqui do... Eu tenho o celular reserva e vou deixar o celular do meu pai. E aí eu vou ver o que eu faço. Fechou? Tô perigou. Oi, mãe. Oi. De boa, mãe. O olho do meu irmão atrasado. Surpresa! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Gostou? Ficou em choque. Olha só. Que lindo e colorido. O controle pra você botar a cor. Tá vendo? Não falei que eu ia te dar um presente top de aniversário. Você não acreditou? Meu Deus, velho. Bruno, senta aí. Você suspeitou? Não? Caralho. Gostou? Gostou? Nossa, olha. Olha o cara que ele fez. Produção, volta aí. A cara que ele fez quando ele entrou no quarto. Com certeza! Olha aqui que lindo como que ele é, ó. Ó, eu vou fechar aqui a luz pra tu ver. Olha como tudo brilha. Tipo, tudo. Mouse. E agora que ele não vai sair do quarto nunca mais, né? Nossa, oxe. Agora esse quarto aqui virou minha moradia. Agora que já não sai, não vai sair nunca mais. Nossa, velho. Obrigado, irmã, meu amor. Obrigado. 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 Dá um abracinho, né, Ju? Sabe o que eu vou usar agora, né? Não pode estar nada que dê vírus. Olha lá, gente. O Bruno já se adaptando aqui. Tá, você esperava essa surpresa? Eu sei não. Ai, gente, que bonitinho. Ai, que fofinho. Ó, top, hein? Ai, depois tu vê as configurações, se é o jeito que você quer. É, tem que mudar ainda. Já vi uns negócios aqui. Viu uns negócios, tem que mudar? Já. Ah, que bom. Que bom. Já agora tem que mudar. Mas é isso aí, ó, gente. Ó, viu o webcam aqui? Fota com os amigos. O fone, gente, já, né? O fone eu já tinha. Já tinha. Quem deu? Você também. Eu também. Tá vendo, gente? Eu alimento o gamer que existe dentro do seu irmão. Do meu irmão. Aproveita e manda pra alguém que tem que te dar um presente desses. Manda esse vídeo. Fala, olha só esse presente. Que é um presente assim. E agora, Bruno, você vai me pagar parcelado, né? Como? Como é que é? É parado? Eu ia me pagar parcelado. Agora, todos os vídeos vão gravar assim, ó. Feliz, contente, animado, né? Tem a opção de devolução. É, tá. Olha lá, gente. Então foi isso a surpresa. Agora, ó. Nem vou mais falar com ele aqui porque ele tá tão concentrado. Que ele é um menino de poucas palavras. Bom, gente. Então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like nesse vídeo. Muito like. Pra quem sabe o Bruno me dar um presente agora, né? É. Né? Quem sabe? Comenta aí, gente. Que vocês gostam de vídeo assim, presenteando, dando presente, fazendo surpresa. Porque eu vou pensar em mais coisas pra fazer nesse quadro aqui no canal. Fechou? Se inscreve muito no canal. Vou postar muito vídeo. Manda pra alguém aí que tá te devendo um presente top desses. Que não te presenteou no seu aniversário. Você achou que eu não ia te dar nada, né? Olha lá. Já entrando em live, gente. Já entrando em live pra assistir. Eu falei pra vocês. Ele adora. E é isso, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Falou, tô muito feliz. Tô mais feliz que ele. Tchau, beijo.